Então vamos lá, programa de 3 anos do Aftermath, vai! E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e esse é o programa de aniversário de 3 anos do Aftermath Então a gente vai bater um papo sobre esses 3 anos do canal Mas antes é aquele bate-papo rápido, que você já sabe mais ou menos o que é Mas eu tenho que repetir para quem está chegando novo poder facilitar a minha vida e a de vocês Por ser o mês de aniversário do Aftermath, está tendo sorteio toda semana Mas para isso você precisa virar apoiador do canal Na descrição do vídeo tem um link para o PicPay E você escolhendo qualquer nível, você vai participar desses sorteios semanais Semana passada o Leonardo ganhou o Cave vs Cave E quarta-feira agora vai ter um Oh My Goods para quem é apoiador em qualquer nível E se você virar apoiador no nível compadre, no nível brother No final de abril, você participa de um sorteio, meu querido De um Game of Thrones Board Game para comemorar a volta da série E não acabou não, tem essa bolsa da turnos aqui que você guarda ela assim Aí quando abre, meu amigo, olha que sensacional Tu bota os jogos aqui dentro Cara, se você não acompanha o Aftermath no Instagram Corre no Instagram, que eu coloquei uma foto recentemente lá Dos jogos que cabem aqui dentro dessa bolsa E queria agradecer a Turnos, que é a nossa patrocinadora Que me deu uma bolsa dessa de presente Então, meu amigo, corre na descrição do vídeo Clica no link do PicPay E cara, vê qual plano você pode ajudar o Aftermath Em qualquer plano, você já está ajudando bastante Se for no Forte Abraço, você vai participar de mais três sorteios até o final de abril Se for no nível compadre, do nível brother, além desses três sorteios Tem o do final do mês, que é esse pacotinho bacana que eu acabei de te mostrar E também tem que agradecer o nosso outro patrocinador A Estante42, que forneceu esse Game of Thrones Board Game lacrado Pra você poder participar do sorteio no final do mês Mas você que não é apoiador no PicPay, mas assiste o canal, curte, compartilha Tá sempre seguindo a gente no Instagram Também vai ter a oportunidade de ganhar um jogo Que é esse aqui, ó Um Noria, cara Como é que vai funcionar esse esquema? Ah, perdão, não é só o Noria Você vai levar o Noria e vai ganhar um cupom de 30% de desconto na loja da Turnos E como é que vai funcionar isso? Eu estou definindo, vai ser uma ação via Instagram Então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram Corre lá, procura por AftermathBG e segue a gente Porque essa ação vai ser por lá, beleza? Então, pra todo mundo, independente de ser apoiador do Aftermath ou não Vai rolar uma ação promocional no Instagram envolvendo um Noria e um cupom de 30% de desconto na loja da Turnos Tranquilo? Então, meu amigo, fica ligado no Instagram que já já essa promoção vai pro ar e você vai saber como participar Chega de papo e vamos começar a falar sobre esses três anos de história do canal Muitos vêm me perguntar como que eu tive a ideia de criar o canal E na verdade, cara, o Aftermath ele nasceu porque eu precisava ocupar a minha mente Do início de 2015 até fevereiro de 2016 a minha vida profissional como arquiteto, cara, bombou absurdamente Eu tava fazendo ali 10 anos, 11 anos de formado E foi quando eu comecei a virar, a ganhar cargos de coordenação, de gerenciamento Então, meio que deu um boom na minha carreira Eu fiquei muito afastado, eu me afastei um pouco dos jogos naquela época E eu foquei muito na arquitetura Então, era cargos com responsabilidade, assinar projeto, reunião Foi uma parada bem puxada Aí, cara, em fevereiro de 2016 Eu perdi esse emprego de coordenador de projetos que eu tinha Eu era coordenador BIM numa grande empresa de projetos do Rio de Janeiro E a gente fazia um projeto pro exterior E o país que contratou esse projeto começou a dar calote na gente, começou a não pagar E a empresa não tinha mais como manter a equipe Então, aos poucos, foram sendo mandados embora Tipo, era uma empresa que tinha 200 e poucos funcionários, cara E hoje tá com 14 funcionários A coisa foi bem complicada Mas logo depois que eu saí Uma outra multinacional me procurou pra fazer Pra quem não é da arquitetura, não tem muito porquê de ficar explicando isso Mas é pra fazer uma análise de um projeto que eles tinham contratado de uma outra empresa Então, no mês seguinte, eu continuei tendo trabalho e tal Que foi março Cara, quando chegou abril, eu fiquei sem nada Não tinha trabalho nenhum Fiquei completamente com o tempo muito livre Então, aquela minha rotina de 8 horas de trabalho De chegar à noite Sair pra jantar, ir ao cinema Ou ir na casa de um amigo e jogar Tudo aquilo tinha acabado Eu podia começar a acordar meio dia, uma hora Não tinha hora pra dormir, não tinha hora pra acordar Ficou tudo muito desregulado E por mais que, por eu trabalhar com tecnologia e dando aula também Eu tivesse que estudar mais Por mais que eu fosse estudar essas coisas, uma hora encheu o saco Então, eu já escrevia muito sobre os jogos de tabuleiro Na verdade, eu escrevo desde a época do One Hammer Eu fazia battle report das minhas partidas de One Hammer Eu tirava foto com a Mavica que eu tinha na época Que era uma Mavica com um chipzinho pequenininho da Samsung E eu tirava foto das minhas partidas dos meus Necrons E isso virava um battle report com fotos e descrição de turno by turn De turno by turn, foi foda, né? Mas de turno por turno das partidas que eu jogava Isso foi muito no fórum do One Hammer Brasil Que hoje é uma página no Facebook Se você quer conhecer o One Hammer Procura o One Hammer Brasil no Facebook E pede pra galera te adicionar lá Que é bem bacana Então, eu já tinha esse costume de escrever sobre as partidas de One Hammer 40k E quando eu comecei a jogar junto do tabuleiro Eu comecei a escrever também E postava algumas coisas no Facebook Então, um amigo meu virou pra mim E falou Cara, por que tu começa a gravar vídeo? Isso! Lá no final de 2015 Quando eu comecei a escrever sobre algumas partidas que eu jogava Eu não fazia review do jogo Eu fazia, tipo, uma experiência que eu tive jogando a partida Aí eu comecei a pensar nisso Aí um outro brother meu virou pra mim e falou Pô, faz igual aquele cara do Acabou de Acabar Que o cara sai da sala de cinema Bota uma câmera E começa a falar o que ele achou do filme E o Aftermath nasceu assim A ideia era pegar o meu celular Que na época acho que já era esse Eu não sei se era outro nome Mas acho que já era esse E eu comprei um tripézinho bem fuleirinho Botei um adaptadorzinho ali E comecei a gravar a partir do celular E a ideia era sempre gravar depois que eu jogasse Funcionava bem quando eu jogava na Fiel Que era quinta-feira Chegava em casa e começava a gravar Mas quando eu jogava na casa de outros amigos Eu achava meio sacanagem pedir pra galera Esperar eu gravar pra depois jogar outro jogo Então eu comecei a anotar no celular O que eu tinha achado do jogo Qual era a experiência que eu tinha tido Lá no início eu até gravava voz Eu gravava um áudio Deu falando sobre o que eu tinha achado do jogo Pra depois isso virar roteiro Pra gravar os primeiros vídeos do Aftermath Ficava viável pra quando eu chegava em casa Mas eu tive que mudar um pouco a ideia do canal Assim, logo no início Porque eu queria prejudicar meus amigos Que tinham que ficar me esperando gravar Pra depois poder jogar outros jogos Então o canal nasceu desse conceito De eu poder dar a minha opinião Assim, Aftermath Depois de jogar Pra quem não sabe, em vez de Aftermath É depois do jogo Então esse conceito Eu acho que eu consegui implementar muito bem De fazer esse review rápido De ser direto ao ponto Igual o meu amigo Alan E fazer uma coisa mais rápida e mais prática Bem depois de um tempo Lá pro final de 2016 Eu comecei a fazer o Bloco 2 Onde eu começava a gravar A explicação das regras Que na verdade eu não queria explicar a regra Porque isso o Jack já faz O Coelho já faz muito bem Tem outros canais O Covil faz isso muito bem Então eu não queria explicar a regra Eu queria, na verdade A função do Bloco 2 Era mostrar como é que o jogo flui Onde você coloca as coisas Pra onde você vai Pro cara poder em pouco tempo Entender o fluxo do jogo E ver se aquilo interessava a ele ou não Pra entender a regra mesmo Vai ler o manual Ou vai ver os vídeos do Jack Da galera que faz vídeo explicando as regras Então o Bloco 2 ele entrou Se eu não me engano Foi no vídeo do Tikal Foi no vídeo do Tikal Lá pro finalzinho de 2016 E não vou negar que quando o Bloco 2 entrou A audiência começou a aumentar E começou a aparecer mais inscritos no canal Tipo, os primeiros vídeos do Afternet Tinha 10 views por dia Era uma parada bem baixa A gente demorou muito pra chegar a 100 Aí quando chegou a 100 inscritos Eu consegui definir a URL do canal Que é o endereço Youtube.com.br E não tinha Instagram na época ainda Eu usava meu Instagram pessoal Que foi um erro no início Então se você tá começando Algum tipo de criação de conteúdo Já crie um Instagram desde o início Que é sensacional Ajuda bastante Camarada Fabrício Fala galera do Afternet Parabéns, cara Parabéns Fabrício 3 anos de Afternet, cara Pô, através desse canal aí Que eu comecei a amar Os board games aí Tô nesse hobby aí Apaixonante Já vai fazer já Quase 3 anos também Então parabéns aí pelo canal Sucesso total Tamo junto Forte abraço Quando começou o bloco 2 O canal começou a chamar mais atenção As pessoas começaram a aparecer mais Eu comecei a editar Não era mais aquele plano sequência desesperado Que eu ficava 10 minutos falando Começava a babar aqui do lado Não que hoje no Babi, né? Mas naquela época era complicado Porque eu tinha que gravar em plano sequência Sem edição nenhuma Depois que começou a vir a edição Sonorização O canal começou a bombar E pra comemorar os 500 inscritos Eu fiz uma ação promocional bem bacana Que a ideia era Dar uma expansão Pra quem tivesse determinado jogo E o jogo base Seria doado pra uma instituição Que utilizasse jogos de tabuleiro Como ferramenta de ação social Aí foi quando eu conheci o pessoal da Game of Boards Conheci eles E eles falaram Não, cara Vamos te dar esse jogo aí Pra tu fazer essa ação promocional Eu só tinha 500 inscritos no canal E eles me deram um Village E eu tinha uma expansão do Port Do Village Que era uma expansão bem difícil de achar E eu tinha ali em inglês Aí eu fiz essa ação promocional A pessoa que tirasse uma foto Jogando um Village com os amigos Ia participar do sorteio Na verdade não foi sorteio não Foi quem tinha mais like Lá no Ludopedia Quem tivesse mais like Recebia a expansão do Port E eu pegava o jogo base E doava pra uma instituição de caridade Que a pessoa que ganhou o jogo Escolhesse Aí foi pra Acho que foi pros jovens Jogando offline De São Paulo Que amiga minha Lipuca Trabalhava com eles e tal Então isso foi bem maneiro Eu mandei o jogo pra lá E juro pra vocês Não sei porquê Não fiz mais esse tipo de ação Olá a todos Meu nome é Wesley Eu tô aqui em nome do Joga Sacoar Pra mandar os parabéns Pro canal Aftermath Esse canal Antes mesmo do nosso evento acontecer Ele já se demonstra um marco Pra gente Do companheirismo Que a comunidade Board Gamer tem Então fica aqui Parabéns Aftermath E a gente espera vocês Nos nossos eventos Vem pra região dos lagos também Valeu Aí depois dessa primeira ação promocional Veio Começou 2017 E o Prêmio Ludopedia Acontecia logo no início Logo em fevereiro Ali já tava rolando Hoje em dia Ele acontece mais tarde Pra encaixar Com diversão offline Que tá chegando aí E quando saiu Quando teve essa participação Do Prêmio Ludopedia O Aftermath competiu A gente tava com 800 inscritos na época E cara A gente ficou entre os 5 mais votados E na época Já tinha uma galera aí Já das antigas Participando Ficou Se eu não me engano Foi Jack Covil Bafo do Dragão Sigo Coelho O Bafo do Dragão Era engraçado Porque o Bafo do Dragão Já tava inativo Tava uns 4 meses Sem lançar vídeo 5 meses Ou até mais O Coelho tinha parado De colocar vídeo No Bafo do Dragão E criou o Sigo Coelho O Sigo Coelho E entrou o Aftermath E isso pra mim Foi sensacional Porque já tinha A galera há mais tempo Que não entrou E o Aftermath Foi bem votado E a gente ficou ali Entre os 5 primeiros E isso foi muito importante Pro crescimento do canal Porque a gente ganhou A badgezinha de indicado Que no início De todos os vídeos Ela aparece aqui embaixo Eu consegui negociar Com editoras Mas como é que foi Essa negociação Com as editoras E com parcerias Primeiro foi a Game of Boards Que rapidinho Entrou em contato E a gente fez Uma parceria comercial Mas aí eu precisava Deseditoras Eu precisava dos jogos Deseditoras Então eu fiz um PowerPoint Com todos os números Do canal e tal E esse selo Da gente ter ficado Entre os indicados Do primeiro prêmio Ludopedia Foi fundamental pra isso Então quando eu entrei Em contato com as editoras Isso é uma coisa Que muita gente Vem me perguntar Em privado No Instagram E por aí vai A primeira parceria Ela surgiu De um projeto Que eu enviei Para as editoras Eu não virei Para as editoras E falei Ah eu quero jogo aí Ah eu tenho um canal E quero jogo Eu não falei isso Eu virei para as E falei Tem um canal O Aftermath Eu me apresentei Tem um mídia aqui Tinha anexo Dá uma olhada aí Na época Eu tinha uma vantagem Eu tinha poucos inscritos Se eu não me engano Foi no início Em março de 2017 Eu estava chegando Próximo dos mil inscritos Mas a gente tinha Uma retenção Absurda O Aftermath Chegou a ter 68% De retenção Pessoas não só davam Viam ir embora Elas realmente assistiam E interagiam Então esse engajamento Ajudou o Aftermath A aparecer Para as editoras Como algo viável E a minha primeira proposta Era o projeto Do Top Editores Então se você é novo No canal Vai lá atrás Tem uma playlist Que é o Top Editoras Onde eu falo Sobre os melhores jogos De cada editora nacional Naquela época Muitos jogos ainda tem Até hoje Aí no mercado E estão bombando Mas é para você ter Mais ou menos Uma ideia De quantos jogos Tinha de cada editora Lá em 2017 E hoje amigo Tu não consegue acompanhar E em breve Acredito que o projeto De início de 2020 Seja o Top Editoras Novo Caprichado aí Tem editora Que a gente já consegue Fazer 10 jogos Fácil Mas algumas A gente vai ter que ficar Ali em 5 Mas enfim Esse projeto Que abriu As portas do Aftermath Para fazer parceria Com as editoras Com essa parceria fechada E os jogos chegando Criação de conteúdo Não era mais um problema A gente tinha que tentar Melhorar o conteúdo Aí eu tentei fazer O Gameplay Experience Que era gravar Eu jogando com a galera Só que ficava Um vídeo longo As pessoas não assistiam muito A retenção despencava E não era uma coisa Que funcionava Então eu parei de gravar Porque dava um trabalho Absurdo para editar Para gravar Para produzir Era bem tenso Eu decidi fazer Coisas pontuais O review Eu comecei a Meio que Deixar ele com a cara Bem formatada Teve o Aftermath News Eu não me lembro agora Que eu dava notícias Ajudou na retenção Porque eram vídeos De 5 minutos 6 minutos Bem dinâmicos Mas não dava view Aí foi quando Uma madrugada Eu estava indo dormir Eu falei Porra Eu vou fazer Quero fazer um vídeo Sobre mecânicas Até porque Teve uma pessoa Que tinha mandado Uma mensagem no Instagram Dizendo que estava começando E não entendia Os termos Das mecânicas O que era cada mecânico Irmão Anotei tudo Que eu queria fazer Anotei no celular Que tal Bonitinho Quando acordei no dia seguinte Eu entrei no Youtube E cara O celular deve ter ouvido Porque eu falei sozinho Obviamente Deve ter ouvido isso E quando eu entrei No dia seguinte No Youtube Cara O Youtube sugeriu Para mim A lista de top 10 De mecânicas Do Tom Vessel Da Stower Eu falei Cara É isso É esse formato Que eu preciso fazer E aí meus amigos Eu corri por Board Game Geek Separei por mecânicas E para minha felicidade Quando eu separava Por ranking Eu conseguia ter 10 jogos De cada mecânica Para rankear Tinha jogos Que eu tinha jogado 15 jogos Dentre os 10 Que eu podia escolher E hoje Os vídeos do top 10 Por mecânicas Bombam absurdamente São a melhor relação Engajamento Views E retenção Do canal E vai vir mais por aí Na verdade Já está acabando Mas vai vir mais por aí E vamos fazer Mais listas bacanas Para essa metade Final do ano Já falei em outros vídeos Que vai ter o top 100 Do Aftermath Que já está sendo escrito E a gente vai gravar Em breve E vai soltando ele Até terminar Lá em dezembro Então O Aftermath Foi se consolidando Dessa maneira O canal Que faz review rápido Nem sempre com as regras corretas Porque é rápido E O canal que faz as listas Os top 10 de mecânicas Os de editoras E que tenta falar Com conselhos lúdicos Tenta bater papo Com a galera Por meio dos conselhos lúdicos De informar para a galera O que é Como é que é mercado Como é que é Para se comportar nos jogos Como é que é Como é que é O social Do jogador Que joga jogos De tabuleiro Então hoje A gente tem como produto O review O conselhos lúdicos E os top 10 As listas de mecânicas E eu gostaria muito Que tivesse mais coisas Mas infelizmente Eu não consegui Mudar o parque tecnológico Do Aftermath Para criar esses outros tipos De conteúdo Mas quem sabe É iluminar a mudança E a partir do meio do ano As coisas melhorem Fala Fabrício Tudo certo meu compadre Passando para te parabenizar Pelos 3 anos do Aftermath Desejar que o seu canal Faça ainda mais sucesso Que você merece Não só pela qualidade do conteúdo Mas também para incentivar A galera Tirar a bundinha do sofá Ir para os eventos Conhecer gente maneira Conhecer novos jogos É isso que o hobby precisa Parabéns Abração cara E para a gente poder terminar Qual seriam os meus desejos Para o Aftermath Para esse próximo ano Vai ter até uma palestra Sobre isso Que a gente vai conversando De versão offline Sobre criação de conteúdo De jogos Eu vou falar muita coisa lá Mas o meu desejo É que a gente começasse A ter uma postura Mais profissional Eu entendo Como postura profissional Entregar pelo menos Dois produtos Dois vídeos por semana Então me dedico a isso São mais de 8 horas Por vídeo Por semana Para poder editar E colocar Quem viu recentemente Eu coloquei uns vídeos Sobre Magic the Gathering Esses vídeos eram bem rápidos Porque eu gravava direto Só dava corte Entre os loadings dos jogos Então a edição era bem rápida Mas fazer esse vídeo Que eu estou fazendo Fazer o vídeo de listas O vídeo de listas Do top 10 de mecânicas Ele só deu uma facilitada Na edição Porque os inserts Dos jogos Já estão prontos Porque muitos jogos Repetem em lista Então fica mais fácil Mas quando eu tinha que criar Tudo do zero Era bem complicado Então meu desejo É que a gente consiga Profissionalizar Consiga não viver disso Mas consiga ganhar Algum dinheiro Que valha a pena O investimento de tempo Que a gente tem Na criação de conteúdo E o uso também É chegar a 10 mil inscritos Porque com esse número Eu consigo gravar No YouTube Space Aqui no Rio de Janeiro Então todos os canais Que tiverem pelo menos 10 mil inscritos Podem utilizar As infraestruturas do YouTube No Rio de Janeiro Para gravar Então Isso seria muito bacana Porque eu poderia criar Melhor conteúdo Sem ser dentro de casa Ou quando eu for fazer uma lista Chamar a galera Para poder ir gravar melhor Ter uma qualidade de som E de imagem melhor Então chegar a 10 mil inscritos Para poder ter Esse tipo de ferramenta Seria bem maneiro Tanto que eu estou aqui Torcendo absurdamente Para o Coelho chegar Também aos 10 mil Ele já está com 8 mil e pouco Se eu não me engano Para ele chegar nos 10 mil Porque ele já vai conseguir lá Usar o YouTube Space E espero que ele me convide Para gravar com ele Porque meu amigo Se eu passei perrengue Para gravar no estúdio Lá em Botafogo Eu quero também A mamatinha de gravar No YouTube Space Fabrício Boa noite Fabrício A gente curte muito O trabalho que você faz Lá no canal A gente assiste os vídeos Muito obrigado Pelo conteúdo Que você produz para a gente Para nós da Turnos É uma honra Poder fazer parte da família E poder acompanhar O crescimento do Aftermath Parabéns ao canal E vida longa ao Aftermath Parabéns Fabrício Parabéns Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Por assistir o Aftermath Durante esses 3 anos Por curtir Compartilhar Se não é inscrito no canal Inscreva-se Para ajudar a gente Aumentar esse número E facilitar um pouco mais A nossa vida Se você quiser ajudar o Aftermath Na descrição do vídeo Tem um link lá Para o PicPay Dá um clique lá Escolhe lá um plano Se você escolhe Nesse mês de aniversário Qualquer plano Vai ter sorteio de jogo Até o final do mês Mas se você pegar O Compaio de Brodia Participa de sorteio Em todos os meses do canal Então meu irmão Dá uma olhadinha no PicPay Vê se consegue ajudar a gente Que isso é muito importante E não se esqueça De assistir esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau